Vamos lembrar que a Libertadores um pouquinho, tem um começo no Paraguai, o Grêmio sofre, o Sarra pega um pênalti, o Lucas faz o gol Pênalti cometido por mim, né? Pois é, eu ia te dizer, o Paraguai é complicado jogar lá, né? Eu lembro que vocês tomaram uma chuva de pedra, né? Chuva de pedra, chegamos com o ônibus, o ônibus chegou lá, eles quebraram tudo, né? É complicado jogar lá E até hoje tem, né? A gente vê exemplos aí, né? Agora até o goleiro ex-Grêmio, tá no Bahia lá, o Danilo quase ficou cego, enfim, podia acabar com isso No Grenal aconteceu aqui, né? Ah, no Grenal, também Vila Sante, poderia, né? Torcedor poderia acabar com isso, né? Bah, tá louco, cara E aí chegamos lá, é difícil, lotado, estreia de Libertadores Era uma Libertadores sem VAR, né? É, sem VAR Eu joguei de lateral esquerdo, o Lúcio não podia jogar É, o Lúcio não jogou, eu joguei de lateral esquerdo, o Bruno Telles, ele optou por me colocar como se fosse terceiro zagueiro ali Ele falou, não passa do meio de campo, nem lateral Deu lateral lá, mano Nem o lateral você cobra, né? Ó, lateral, ó, do meio pra trás pode cobrar, aí você cobra Do meio pra frente, Diego, Carlos, qualquer um vai bater, eu não quero, aí você passa do meio Fica, sua marca é o Tigre, era o Tigre que jogou no Flamengo Sim E ele só jogava ali na beirada, não saía dali, fazia nada ali, era só ali Ficava paradinho ali Esperando tu sair do lugar Exatamente, por isso que ele falou, não sai, fica nele lá, pode ficar, deixa quieto Aí fiquei, aí no final do jogo, o cara foi cruzar a bola, a bola bate na minha mão, tava um a zero pra gente, gol do Lucas, né? Que agora acertou aí com o Grêmio A bola bate na minha mão, o juizão deu pênalti, né? Mas aí, graças a Deus, o Sarra pegou, né? Acho que depois tá pagando um churrasquinho pra ele Ah, é? Senão o cara ia, pô, tá louco? Minha estreia da Libertadores Primeiro jogo de Libertadores É, os caras são parceiros Gente boa? Gente boa, o Skiaves também, muita gente boa É que ele tinha um jeito quietão, né? É, o cara mais velho, mais quietão É, exatamente, né? Meio cismado, assim, né? O Sarra não, o Sarra mais descontraído, é Mas é um cara bem bacana, a gente tem um grupo até hoje, ele fala lá Que massa É, massa, é massa Ele contou a história da Sandra Bullock, né? Contou, contou É verdadeira mesmo? É verdadeira Eu achei que era mentira dele Cara, e ele fala que jogar no... Ele falou pra gente que jogar no Boca lá é coisa de outro mundo, fã Ah, imagino que sim Moral, e ele falou, não, pode jogar no River, nos outros tipos Ele tá treinando, né? Ele tava treinando na base, né? Não, é, treina na base, né? O Gavilã também, é treinador já Ele contou a história da época do Boca lá, o Skiaves? É, ele só falou isso, que jogar no Boca lá é outro nível, assim Aí falou da mulherada, né? É, ele pegou Esse horário não dá pra... Não, tá cedo ainda, né? O cantão é sem álcool Acho que tem criança aí É, não, depois a gente faz uma carne Ô, Teco, deixa eu te dizer O... Bom, ele pegou aquela... Ele pegou uma fase do Boca também Aquela década toda Ele era bom Ele falou que era... A gente tem o azar que a gente pegou ainda Pega, afinal, o suco ainda daquela fruta boa, né? E depois o Corinthians pega mais na frente Mas aí sim, ali já é um Boca... É, meia Boca, né? Meia Boca Não estava no mesmo nível, não Nós não, nós pegamos o melhor... Dizem, né? Dizem aí que foi um dos melhores Boca da história O... Nós vamos chegar lá na final Mas eu quero te perguntar Desse jogo ainda, né? Era... Aí tu fez dupla com o Skiaves? Era eu, Skiaves e o William O William e o Patrício, né? E o Patrício, é O Lucas... O Lucas... O Lucas... É, o Lucas entrou no segundo tempo, né? Não, o Lucas... É... Eu não sei se o Lucas entrou jogando É, fiquei à dúvida agora se ele entrou jogando Mas deve ter... Bom, era Sandro, um volante Exatamente Diego, Tcheco Diego, Tcheco, Carlos Eduardo e Tuta 4-2-3-1 4-2-3-1 Eu que entrei no lugar do Lúcio O Lúcio... Não sei... Não lembro porque que o Lúcio não pôde jogar Aí ele me colocou Não colocou o Bruno Teles, não E... E aí foi isso Ganhamos Aí deu... Pô, deu Uma vitória fora Já dá uma moral, né? Já dá uma moral Só que a gente vem dentro de casa A gente pega o Cúcuta Ou o Tolima? O Cúcuta O calor do cacete Faltou o Lúcio Aí a gente pega o Cúcuta e empata 0-0 É, 0-0 Não conseguimos ganhar O time colombiano Toca bem a bola Os caras são rápidos Aí esse jogo eu não joguei O Lúcio já pôde jogar Foi esquiar E o William E eu fui E aí O Lúcio já pôde jogar E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma